O campeonato na Sununga é sempre uma parada muito imprevisível. Você nunca sabe o que pode rolar no dia, pode rolar na lateral, pode rolar na frontal, só esquerda, só direita. É uma praia com ondas de diversos tipos. E nesse dia de hoje aí nós estamos com altas ondas, vários tubos, lateral que não apareceu, mas vários turbão de esquerda, mais direita barreira. E estamos aí, o nome está maneiro, o pessoal está quebrando, é isso aí. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?